Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto Play com mais um vídeo de last day, mais uma invasãozinha dupla, será que a gente vai ter coisa boa? Assim espero, assim tô esperançoso, já deixe seu like no canal, compartilhe o vídeo com o amigo galera e não se esqueça de ganhar o dinheirinho se você quer ganhar de 100 a 500 reais por dia, já sabe né, aproveita a promoção do kawaii antes que ela acabe, se você não conhece kawaii, baixe na descrição, vai lá, crie sua conta e depois galera, no perfil do aplicativo coloca o código de convite, beleza? Feito isso, é só você assistir o vídeo e convidar outros amigos, faça também com o TikTok que tem download na descrição, depois de fazer isso galera, você vai ganhar de 100 a 500 reais por dia! Ó, já vi aqui ó, ih não quero ir pro mato não, isso aqui eu duvido que vai ter entrada ali pra baixo, se tiver entrada ali pra baixo vai tá de boa ó, vamos colocar aqui ó, ó ía ó, mas tem um baúzinho aqui ó, vamos quebrar esse baúzinho, vamos quebrar o baúzinho, baúzinho vai ter coisa boa, coisa boa, coisa boa! Hum, tem uns trenzinhos Que aqui dá pra pegar, ó Os trenzinhos aí que deu pra pegar, hein Então aqui, ó, tudo parei de level 3 Tem até o level 4 ali também Então vamos explodir ali Sério que já quer fazer um pipizão? Quereca Vamos aí, ó Eu ia pro pé da árvore, mas Ele ia tentar pegar a pedra ali, né Então, vamos aí, ó, já era Marquei meu território aqui A base é minha Vou explodir aqui na parte, apesar que a porta é level 4 Ah, a porta é level 4, galera Então eu vou ter que Vamos aqui, ó Torcer pra não ter bancada aqui, hein Fala que não tem bancada aí, não Bancada, tem bancada aí, não Devia ter explodido aqui, ó Ah, não tem bancada, não Tem bancada, não Tem bancada, não Tem uma bancadinha de arma ali que não tá dando pra ver se tem arma, hein Será que vai ter arma ali? Será que tem arma ali? E parece que tem outro quadrado ali, level 3, galera Que sacanagem A gente vai ter que gastar outro C4, velho Você tá muito louco E aí, tem arma ou não tem arma ali, ó Naquela bancadinha ali, ó Será, 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 será? Oh Tem arma Dá-tá-tá-tá Um tchauzinho aí de felicidade Por essas armas, galera Aí o Bolton ficou feliz Mas tá meio gasta, mas tá de boa, hein Tá de boa Meio gasta aí também, hein Aqui Aqui não tem nada, né Eu vou explodir ali O pior é que daqui, ó, já tá Ah, na bancada, tá aqui, ó Dá até pra ver o desenho da bancada Então a gente vai explodir ali, ó Gastar mais um C4, se não tiver nada ali dentro Vai ser sacanagem Vai ser sacanagem Coloca essas armas aí, ó Apesar que essa aqui vai substituir a arma que eu tô Na espada Na espada vai acabar, então deixa ali, ó Vou lá, vou lá, vou lá Explodir aqui, ó, pô, se não tiver mais baú aí Vai ser sacanagem, hein Abaixa, 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 abaixa Dois baúzinhos Dois baúzinhos ali, galera Vamos ver se vai valer a pena o gasto Do C4 aí, ó Agora é pipoco, agora é tiro É tiro, não cê estudei Vai fora, para Ih, rapaz, não para de dar tiro Para de me bater Para de me bater Vai fora, vai fora o bicho feio Caiu ali, ó Ok, ok, ok Deixa eu pôr você aqui Enche minha vida Minha roupa ali Ah, não tá com a roupa Bonézinho que tá acabando, hein Ah, mentira, galera É um cofre São dois cofres Ah, explodir aqui à toa Ah, que sacanagem Que sacanagem, galera Então vamos pegar o... Peraí, tem um... Ah, não, tá certo Aqui não é baú não Aqui é a bancadinha sem nada, né Então vamos pegar os trens desse baú aqui, ó Pega tudo aí Pega tudo E vamos embora Pelo menos achamos umas arminhas ali Que a gente colocou na moto Agora eu vou guardar esses itens E a gente vai para a invasão de vingança Já tô voltando Deixa esse like Galera, estamos aqui Invasãozinha de vingança Ó, um cotelo aqui E agora que eu notei Que eu estou sem a cachorra Eu notei isso agora Olha essa base, galera A base, ela... É um retângulo ali Que sobe, ó Aqui em cima aqui é level 3 Ali apareceu uma machadinha ali Porque é uma bancada Aqui level 4 Ó, tem uma bancadinha na janela Level 4 aqui, ó Essa janela aqui não dá pra ver Só tem um chão Então, galera É a invasão das paredes level 4, hein Tá doido, tá doido, tá doido Vamos aqui, ó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aqui, para aí Beleza E vamos explodir aqui Ó, deixei o C4 aqui, hein Se eu tivesse encostado na parede Ele sem querer Eu tinha explodido, velho E ó, dois baúzinhos, galera Tem dois baúzinhos Ó, que confusão que tá isso aqui Caraca, altas árvores lá na base A base tá meio A base tá abandonada, né Tá doido E tem árvore crescendo ali, ó Ó, beleza E pega Ah, então quebra árvore Quebra árvore Então se quer quebra árvore Quebra árvore Tá vindo zumbi, ó Já tá vindo zumbi Ó, não consigo passar, ó É tantas árvores aqui, ó Eu não consigo passar, velho Corta esse grandão aí Já era, já era, já era Corta os pequenos aí Vou esperar a habilidade A habilidade A habilidade encher aqui, ó Bonelezinha ele já era Vem cá, zumbi Pra eu não apanhar do outro ali, não Quero apanhar do outro ali, não Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Beleza Beleza Agora tu já era Ah, a minha personagem falou Que não tava querendo boné, não É que ia ficar com os cabelos Ao vento aí, ó É, fica chique, ó Cuiva assim, ó Da hora, da hora, da hora Vamos lá, ó Vamos quebrar o baúzinho aqui Quebrei Isso, essa é a minha esperança Dessa base, baú Ó, viu Marcar, viu Uns trenzinhos E aqui, ó Tudo level 4, galera Tudo level 4 Só confirmar aqui do lado Aqui, ó Isso aqui também tá level 4 E também Essa parte aqui também é Aqui tem nenhuma level 3 É isso aí Isso aí, galera Só dois baúzinhos aí E conseguimos esses itens Agora é completar a missão do invasor Vai fazer a próxima invasão Não se esqueça que é 4 vídeos por dia 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde E 8 da noite Te vejo no próximo vídeo E até lá Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeo Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição Na descrição do vídeo Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convide Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro E vamos ganhar dinheiro E vamos ganhar dinheiro E vamos ganhar dinheiro